O que é que pode com esses dois? É o bicho Victor na mão dele, cuidado Quando o bicho pega, a mamãe acorde, né filho? O cão não mordeu você não? O que o cão fez? Olha aqui pra mim, como que o cão fez? O que tal você levantar dali? Vamos, você tá andando? Tá Não, quer sentar? Vamos? Não, aqui não pode, que é da tia Vamos? Vamos? Não, sentar não, tá cansado vendo o colo da mamãe Não, 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 não Não, 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 não